Joveu bem, hein, Rafael? Nossa, vai pegar a Serrinha do Maracaibo hoje, então? Vamos, vamos, Mara. Serrinha do Maracaibo? Uma lama. Tinha caído o barranco aquele dia que nós passamos lá, uma semana atrás. Uma lama só. Prendi as bicicletas até. Sabe aquela que você entra? Trava. Trava, bairro. Lama vermelha, né? Falando boa antes, hein, na casa da Serrinha, lá. Trava, dando assim, boa assim. É. Eu amo o bairro, na noite ainda, se não é que a Serrinha é a noite. É, eu já fiz lá, na noite. Não é foda, hein? Dá um pouquinho, hein? De dia é fácil ajuda, é. De noite é fogo. É, o farol acaba também, né? E aí, eu já fiz lá. E aí? O que é isso? Eu gosto de barro, mas o pessoal não quer entrar na lama, pensa que já vai. O céu é azul, e o maior medo também é raio, raio que é perigo, foi, foi, meu, que raio hein bicho, caiu um ali assim perto da gente, meu. Mas deu, logo que nós saímos, caiu perto ali, caiu um para-raio né, que é a imagem do descampado, é a gente, esse que dá medo, olha o pessoal treinando aí, olha.